Olá pessoas, eu sou o Raul e eu sou o Gabriel. E você querendo ou não? Você quer nos falar de Gabriel? Nossa, eu nunca acho que é tão agora. Então galera, sabe aquele momento que você fala assim, fodeu? Exatamente isso. Qual o vídeo que assistiremos hoje, amor? Momento de dizer agora, fodeu, parte 1. Qual o canal? Pata na poça. Pata na poça, acho que é isso mesmo. Pata na poça. Então é exatamente aquele momento que você fala assim, fodeu. Véi, que viagem é essa? Fodeu. Vamos lá então, 1, 2, 3 e... Gol. Oxi, fala-me deus. Mano. Meu deus. É mesmo? Literalmente se fodeu. Olha, eu vou pular. É um pouquinho alto. Caralho, o topo da mão é muito bizarro. Ele é muito bizarro. Meu deus. Ah, a mulher tá fazendo o negócio. Ah, que isso, mano. É mentira. É mentira isso. Meu deus. Caralho. Olha o caralho. Meu deus. Será que é verdade? Tá, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Ah, tadinho. Meu deus. Como é que é da mulher? Caralho. Acho que é mulher. Caralho. Mano, olha isso. Ah. Meu deus. Olha isso. Eu me fiz de morta. Olha isso, meu pai amado. milagreira. Ai, o céu. Ai, a palavra. Meu deus do céu. Ah, sangue de poder. Misericórdia, gente. Ah! Isso de verdade, gente? Pelo amor de Deus! Ah! Eu não vou fazer morrer! Hum, 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 hum... Essa não é hora de dizer fudão, não é? Se falou fudão mesmo! Ah! Que bicho burro! Caralho, mano Tipo, Deus, se eu me mexer, ia ser a minha alma Ah, isso é sacanagem, mano Isso é zoeira, não é possível O cara tá fazendo o que eu vou se mandar Meu Deus Caralho Olha É um chacaré, não? O que é isso? Não sei lá Meu Deus Detrás de mim, bem assim Olha Ah, tadinho Meu Deus Esse literalmente se fodeu Gente, olha Meu coração apertado esse vídeo Cara, tipo É bizarro, mas tem coisa ali que é muito bizarrinho Tem coisa ali que é muito bizarrinho Tem coisa ali que dá pena Igual gatinho, igual pinguim ali Mas literalmente A maioria das outras A maioria das outras fotos ali Literalmente, tipo assim Fudeu Principalmente que tem tubarão Nossa, cara Não, eu fico impressionado com aquele Pessoa pulando de moto a roda sai Eu acho que tem mais chance de sobrevivência do que um tubarão É verdade Dá um trauma de um craniano ali, eu tô aqui Nada que uns seis meses em coma não resolva Mas assim, galera Espero que vocês tenham gostado Se você quiser que a gente assista mais vídeos como esse Ou parecido com esse Você vai simplesmente falar assim Assiste esse vídeo A gente vai trazer mais vídeos assim Se você quiser que a gente assista também Se não quiser também O que a gente vai fazer? Eu trago esse mesmo Porque o canal é meu Nossa, verdade Aqui é... é nóis Então, galera Espero que você tenha gostado Se você gostou Você já sabe o que você tem que fazer Você tem que deixar seu like Pra saber que realmente você gostou Vai lá O like é muito forte Sempre tem dois malditos que dá dois likes Sempre É, você Você mesmo Você 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 não fala nada Sua chanela vai arrebentar no meio da rua Então, desgraçado Que a gente posta Que a gente tem dois filhos da puta E que a gente posta vídeo Morte de post É instantâneo É instantâneo, mano Dois deslikes Mas a gente tá te aguardando Se for você, você fala no comentário Seja homem, rapaz Mas se você gostou, deixe seu like Se você gostou muito, muito, muito Se você compartilha com todos os amigos Nas redes sociais Aproveita e segue a gente lá E se você for com nossas lindas e borbulhasas carinhas Você se inscreva no canal É isso aí, galera Um abraço Um beijinho E valeu Você 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 não vai passar o Natal, né?